Música 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 Lê, 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 lê Lê, 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 lê Música Os céus de alto palante Música Música Morro do Pada Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Mas como eu queria que fossem a inteira Que existisse outros é do Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Minha escola é raiz, é madeira Mas é o morro do Pada Bandeira De uma vida Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço na feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem do Pada Bandeira Está nascendo um novo líder No morro do Pada Bandeira Está nascendo um novo líder No morro do Pada Bandeira 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 Lê 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 La, 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 la Todos nós temos voz Que a gente não pode desistir Das nossas histórias, dos nossos sonhos E aparentemente parece que tudo está perdido Mas não, só está se transformando É só isso, é só o intervalo E as coisas vão melhorar É pra gente acreditar nos nossos sonhos A gente não pode perder isso Principalmente a gente que vive de arte Vamos voltar aqui para o nosso espaço Muito obrigado Não vou citar nomes Mas tudo está muito claro Lele 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 Lelelele Lelele Obrigada